A cidade de Melbourne, na Austrália, apertou duramente as medidas de confinamento após ter registrado centenas de novos casos de infecções pelo coronavírus durante vários dias consecutivos, apesar das medidas de confinamento em vigor há várias semanas. O primeiro-ministro do estado de Vitória declarou o estado de catástrofe e anunciou. Haverá um recolher obrigatório na área metropolitana de Melbourne a partir das 20h desta noite e decorrerá das 20h às 5h da manhã todos os dias. Estas medidas vão estar em vigor pelo menos até ao dia 13 de setembro. Os residentes da área abrangida podem sair para fazer exercício uma hora por dia em deslocações de não mais de cinco quilómetros. Só uma pessoa de cada casa está autorizada a sair para fazer compras. alunos de escolas e universidades passam a ter aulas online a partir de quarta-feira. A خ� воз. Obrigado.